Aqui é do blog Visão Surubim, estou aqui com o doutor Garibaldi, né? Que o senhor possa falar sobre a apuração dos votos, como é que foi, se correu tudo bem e o que é que o senhor achou? Boa noite, blog Visão Surubim. Boa noite. Estamos aqui na missão contra a agenda, a apuração também, por exemplo, que a gente tem, como é que a senhora tem uma situação, tem uma situação, tem uma situação macroe בדulada, tomou um anoto que nos vemos em umitol king. Eles sendo eleitos Eles vão Eles vão começar A atividade a partir de quando? A partir de janeiro Aí no caso Todos os cinco Todos os cinco Não existe presidência Fala um pouco sobre o tutelar da criança Para que as pessoas venham a entender Porque muitas vezes a gente pensa que tem presidente Que a gente tem primeiro, segundo, terceiro E a gente não entende sobre isso Se eu posso dar uma explicação melhor Entre eles A escolha de um presidente Não necessariamente Não tem relação A partir do seu mais votado Ou o menos votado que ele é sempre Apenas é aquele que De consenso Entre os eleitos E os cinco Que nós vamos atuar Ele tem os direitos Para ser presidente Porque ele vai Carregar a organização Dos guias Das pautas Mas Na verdade o conselho Ele deve atuar Não tem um guia E lidado Ou seja Eles tem uma linha De trabalho E pode servir aquela linha Trabalho de conselho É um trabalho De Percebido E garantir Para os direitos Para as violências E os adolescentes Ou seja Eles tem que Legenciar no município A cada situação E as suas intenções E os adolescentes Têm uma situação De risco E buscar Os encaminhamentos Necessários Tanto Viu Ao próprio Judiciário Como Ao poder Executivo Do município A verdade é que O exército Viu É o grande Responsável Pelas políticas Públicas Se o município Não tiver Políticas Públicas Pouco Servente É um conceito Terá Também Naquilo Que o Executivo Estiver Pagando Poderá Se acionar O Judiciário Para Através De ações Judiciais Serem Feitas As cobranças Ao município Na necessidade De se ter As Tais Pelímpicas Públicas Ou seja São os trabalhos Que apoiam A orientação Para as crianças E adolescentes Do município Infelizmente Hoje em dia A gente sabe Que estão Sendo cada vez Mais Objetos De Persuação Da droga Então esse é um trabalho Que tem que ser Persistente E contínuo Para que a gente Consiga Trovar os jovens No caminho certo Doutor Essas pessoas Que participaram Do tutelar Da criança Eles são bem Preparados Para chegar A esse nível Porque nós sabemos Que tomar conta De criança Entrar num lar Um lar Já está quase Sendo destruído E o tutelar Ele pode Também chegar Se não tiver Uma visão certa De acordo Junto com o judiciário Ele pode chegar A destruir Uma família Como também ajudar É isso Então eu quero saber Se eles estão Preparados Psicologicamente Eles estão Preparados Sabiamente Para poder saber Trabalhar na hora certa Vamos deixar claro Que o setor Do tutelar Ele não é Algum exército Ou seja É o setor Do tutelar Que vai realmente Tratar da criança Ou da família Na realidade Como eu disse São necessários Os Conjuntos Do município O traje O freio A ação social Do município Que tem os profissionais Da área Psicólogos Associações Os psicopedagogos Para trabalhar Com crianças e adolescentes O conceito Que o tutelar Tem que fazer É ter a percepção Para identificar Os problemas E fazer Pequeninhamento Da forma correta E aí A gente sabe Que eles foram Preparados Porque esse Inclusive É característico Que todas as Três eleições Aqui Na comarca Que o professor Brincasio Converta Foram aplicadas As provas Justamente Para a ferir Capacidade Mas evidentemente Que ao longo Do tempo Eles vão ter Que estar fazendo Centro cursos Se preparando Se aperfeiçoando Para ter a capacidade Como eu já disse De saber fazer Os encaminhamentos E encontrar As soluções As melhores Possíveis Evidentemente Que o conselho Não substitui O principal Que é a família A gente também Não pode achar Que o conselho De tutelar Agora vai Substituir Família Substituir Escola Substituir Todo mundo O conselho De tutelar Faz parceria E faz os encaminhamentos E as orientações É um trabalho É um trabalho Que não é fácil O mais preparado Que o conselheiro Esteja Do ponto de vista Do conhecimento Da lei Mas Uma coisa É a teoria Outra coisa É a prática É totalmente diferente E a gente E a gente sabe Que na prata Vai depender Muito Dessa sensibilidade E dessa Convergência Dessa sinergia Entre o conselheiro Os conselheiros A sociedade Em geral E as próprias famílias E se individualizando Casa a casa Ok O blog Visão Sorobini Agradece Se eu pode deixar Algumas considerações Eu que agradeço Ao Bob Pela oportunidade E Dizer que Sorobini Casas e Vertigo Participaram Dessas eleições Unificadas Que foram realizadas No Brasil todo E graças a Deus Com sucesso Então Fica aí O agradecimento Do Ministério Público Pela compreensão Que Tanto os conselhos De direitos Que a sociedade Desses três municípios Tiveram E souberam Realmente Se portaram Dentro dessa Situação Que era essa eleição Obrigado Obrigado Obrigado